A primeira mostra musical organizada pelo Instituto Expo Religião e pela FUNARG aconteceu nesta segunda-feira com apresentações de 15 religiões diferentes. O objetivo do evento é celebrar a diversidade religiosa e mostrar que a cultura pode ser usada como ferramenta contra a intolerância. A mostra foi marcada por muita dança, música e arte. Aqui, a intolerância deu lugar para o respeito e amor ao próximo. Nós estamos comemorando 10 anos e nesses 10 anos a gente briga pelo respeito à diversidade religiosa. E acreditamos que isso é possível através da inclusão, da inclusão da história de cada religião. Porque cada religião tem sua história e é essa história que tem que ser respeitada. A cultura é uma ferramenta importantíssima contra a intolerância religiosa. E o que a gente faz, o que a FUNARG tem feito junto com a Expo Religião é justamente mostrar isso. E o que a gente vai celebrar hoje aqui é essa diversidade. Cada artista representou uma religião diferente. O evento reuniu nomes como Dudu Nobre e Elba Ramalho, que expressaram a fé através da música. É que esse projeto aqui possa transmitir o que todos nós que temos uma religiosidade, temos fé, sentimos amor, respeito pelas pessoas, consideração, mais paz nos corações. Quando você tem paz no coração, você caminha mais seguro. Então não é tempo de ter intolerância, não é tempo de agredir, não é tempo de julgar, não é tempo de criticar. É tempo de respeitar as pessoas como elas são. É super importante. Acho que é um momento que a gente realmente tem que se unir contra a intolerância religiosa e pela diversidade. A diversidade religiosa é super importante, espaço para todas as religiões. E eu fiquei muito honrado com o convite por parte do pessoal da Expo Religião. E, poxa, é um prazer enorme poder estar aqui e fazer parte dessa grande celebração. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, foi homenageado pela diretora responsável do Instituto Expo Religião, Luzia Lacerda, com uma moção de aplausos pelos serviços prestados à população. Nós temos uma comissão interreligiosa muito bonita, onde nós dialogamos sobre tantos assuntos e também trabalhos, uma live semanal, que as várias religiões discutem assuntos da cidade, do país e do mundo. Além também de juristas, para poder, a questão de intolerância religiosa. E, ao mesmo tempo, toda a selegação com a Expo Religião, que também está programando esse momento cultural. As várias músicas, as várias religiões, isso integra as pessoas. Isso fala um pouquinho de cada um, de cada cultura. E a nossa cidade é multicultural. Então, nós temos o direito de ouvir, de conhecer e de nos relacionarmos uns com os outros. Então, nós temos o direito de ouvir, de conhecer e de nos relacionarmos uns com os outros.